Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô mais ou menos galera, olha o tempo, o jeito que tá aqui em Londrina galera O tempo aqui mano, tá feio, tá chovendo, tá triste galera, tá triste E hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre isso aí mesmo, XJ6 e chuva, é tudo no tema, tá ligado? É o tema do dia aqui, tá tudo molhado Só lembrando, antes da gente sair louco aqui no Rolando, acelerando, chamando grau, virando mortal, voando pra cima com a moto Eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui agora Se inscreve aí, porque eu tô trazendo vídeo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho Pra você ficar ligadão em tudo que tá rolando, beleza? Eu tô indo ali na casa de um amigo meu mano, e olha aqui, olha a situação que tá o negócio Tá chovendo, tá tudo molhado, meu Deus do céu Se acelerar muito, a moto sai de traseira nessa chuva, o negócio é feio galera O negócio é complicado nessa chuva É massa pra fazer um burnout, tá ligado? Se você quiser fazer um burnout com esse tempo, é o melhor tempo pra fazer burnout Sobe a fumaça E além de tudo, ainda não estraga tanto o pneu É o lado bom da chuva, ó Quem disse que a chuva não tem lados bons, não tem pontos positivos aí no negócio, né? Não é verdade galera? Acho que a chuva é só pra molhar, não é nada E o negócio aqui tá estralando, hein filho? Nossa senhora, escape bonito Esse escape aqui é muito beautiful, é muito bonito demais O negócio estrala, hein? É doido Pesado rapaziada, pesado Quem tá gostando aí dos vídeos aí galera Que eu tô trazendo de moto Não sei se vocês estão curtindo Eu sei que eu tô trazendo vários, né? Vocês pedem pra me deixar vocês ligadão em tudo Eu tô deixando E tem muita gente que tá perguntando sobre o vídeo do namorado da interesseira Galera, bateu a meta de like muito rápido Eu tô ofuscando o rosto E tipo assim, mano, ofuscar o rosto é um negócio muito difícil Muito difícil mesmo, demora tempo, sabe? Os vídeos das interesseiras, por que eles demoram tanto pra sair? Por causa que tem que tirar o rosto E esse negócio de tirar o rosto demora uns 5, 6 dias Sério, mano, dá trabalho Dá trabalho Porque você erra, daí você tem que começar tudo de novo Ah, você é zoado, mano Mas mano, ele se deu mal É só isso que eu aviso Eu só vou deixar isso no ar pra vocês Ele se deu mal E a gente venceu, a favela venceu Vamos ver, né? Mas vocês vão ver aí, logo, logo Já tô terminando E eu vou postar pra vocês Vocês vão ver Vocês vão curtir Agora, né? Tá aqui na disputa contra a chuva, né? Tentando sobreviver esse asfalto molhado Que tá complicado, hein? Tá complicado esse asfalto Olha o tiozinho Tiozinho ali da cachaça Que o XJ já brisou no negócio Cê é doido Alguém lembra desse apartamento aqui? Eu lembro bem desse lugar Ai, todo lugarzinho Esse lugarzinho aí Deixa eu te contar a minha verdade O XJ Eita É nóis Já deram um salve de nóis ali Eu já fico doido Eu já acelero Nossa Senhora Bora, gente Que aí os caras acordou tudo Dá medo de puxar aqui Nesse asfalto molhado E moto capotar, galera E é arriscado, viu? Dá aquela acelerada assim A traseira sai Escorrega, mano É um abraço Dá aquela acelerada A traseira sai Já era É só lá dentro Leva um rala Rala os joelhos As pernas Os ouvidos O chifre Rala tudo Aí é tenso, né, mano? Aí é muito triste, né? E esse sinaleiro aqui É só no Natal? Que vai abrir? Tá complicado também Olha, tá pior que a fila do Swiss, mano Meu Deus do céu Vou desligar Vou desligar a moto Vamos esperar aqui, ó Ai, não dá pra dormir aqui também, não? Não tem aqui Ai, meu Deus Que demora Aí, ó Abriu A porteira Olha o grau, rapaz Vocês acham que eu não sei pinar, filha? Eu sou monstrão do grau, rapaz Você é louco O barulhão da XJ Chega a esmerilhar tudo, mano XJ, esse é meu XJ Ih, agora que eu consegui pegar uma trégua Nessa chuvinha Já, já a chuva vai voltar com força Molhando tudo Pra variar, né? Ah, você jura, mais Que a chuva vai voltar molhando Você jura que a chuva vai voltar molhando? Achei que a chuva ia voltar secando Achei que a chuva ia voltar secando Molhando? Oh, meu Deus do céu Não, vai sujar minhas costas Não, vai sujar minhas costas Nessas horas o golzinho faz falta, né, galera? Goleta 6 Só que se ele estivesse comigo aí Numa hora dessa Ele tava na oficina também Não ia adiantar muita coisa, né? Só estragava Ele ia estar lá na oficina Uma hora dessa lá Arrumando Vai pagando o dia do mecânico No Goleta Goleta que só estragava Oh, tristeza, hein, Goleta Goleta só estragava no bagulho Todo dia ele tava na oficina Olha, aqui que é perigoso Olha, aqui que é perigoso Olha, você viu? É que não dá pra ver Vou ter que colocar uma câmera Qualquer hora do lado de fora Só pra vocês sentirem o drama Nessas faixinhas Você acelera, mano A traseira faz assim Ela quer sair, sabe? Na chuva você tem que tomar Bastante cuidado, mano Muito cuidado mesmo Porque é perigosíssimo, galera Muito perigoso Zona Leste de Londrina É tudo nóis Tudo nóis E o freio ABS nessa chuva Ajuda bastante Quer ver? O freio ABS, galera Pra vocês verem Ele não trava, ó Vou sentar o pé no freio Ó Você viu? Vibra tudo, mas não trava Olha o da frente, ó Não trava Pode apertar com força O negócio não trava, mano O freio ABS na chuva Ele dá uma segurança Forte, mano Na segurança Adoro esse freio ABS Esse freio ABS que é vida Se não fosse freio aqui, galera Eu já tinha caído com essa moto Freando Tenho certeza Se você aperta o negócio Quer ver? Mais uma vez, ó Ó A moto vai Só que não enrosca, mano Não trava Não trava o negócio Deixa eu ver se o câmera está gravando Vou ler Está gravando Isso aí, câmerazinha Continua Continua assim Saindo bem Foque, força e fé Só não desliga, filha de Deus Não é verdade? E galera Quem quiser comprar camiseta E blusa do canal Você entra aí no primeiro link Da descrição Lá no meu site Envia, galera Para todo lugar do Brasil Todo lugar do Brasil Você entra lá, mano Você coloca o seu CEP Seus dados Tudo certinho E fecha a compra E fecha a compra Daí você vê O que vai compensar Se compensa no CEDEX Ou no PAK Está ligado? Por que? Eu estou falando Para ver se compensa Porque tem região Do Brasil Que o PEC Que é o envio comum E o CEDEX São o mesmo preço Entendeu? Mas tem lugar que sai caro Por exemplo Se Acho que no Nordeste Por exemplo Se você pegar o CEDEX 10 Fica um pouquinho mais caro Daí Teve uma galera Que falou que achou caro E tal Mas é porque Tinha selecionado No CEDEX Nesse caso Daí é melhor pegar no PEC Mas está fumegando lá Mano Vai lá Garante a sua Que eu mesmo Vou estar enviando Eu mesmo vou no correio Coloco lá Mando Com muito carinho Vai ser um prazer Ver uma foto sua Com a roupa Você vai lá E na hora que chegar Na sua casa Eu quero que você Tire uma foto E marca eu no Instagram Marca lá no Instagram Que eu vou pegar E vou publicar A foto De quem pegou E comprou E tirou foto E marcou O meu Instagram Tá ligado? Eu vou fazer isso Então Vai lá e garante Se eu também No negócio Nossa mano Olha aí Molhou tudo Eita pega O negócio aqui Está feio galera Está feio mesmo o negócio Bom Vou encerrando esse vídeo Por aqui Muito obrigado Todo mundo Que está aí acompanhando Se você gostou Não esquece Deixe aquele like Monstro E até a próxima É nóis Valeu Fui É nóis É nóis Tchau, tchau.